A fala escandalosa de Leonardo que fez Ana Maria não se conter na Globo, comia qualquer carniça. A apresentadora fica em choque com fala de Leonardo. Ana Maria tornou-se uma das maiores apresentadoras da Globo. Desse modo, ela já recebeu grandes nomes no Mais Você como Leonardo. Inclusive, a entrevista foi uma das mais escandalosas. Isso porque a fala do cantor fez com que a apresentadora não se conter. Comia qualquer carniça, disse ele. Você sabe quantos relacionamentos duradouros você teve? Quis saber a apresentadora da Globo. Como sempre, Leonardo foi sincero e causou polêmica com sua fala. Duradouro ou comedouro? Perguntou ele. Apresentadora não se contém. Ana Maria não se conteve ao vivo e caiu na risada. Duradouro. Desse modo, o cantor admitiu que aproveitou muito a sua vida de solteiro. Quando eu estourei o primeiro disco com o Leandro, eu tinha 25 anos, então eu passava o rodo, disse Leonardo. Indignada, a apresentadora do Mais Você, quis saber se as mulheres realmente se escondiam no guarda-roupa dos hotéis para ficar com o famoso. É verdade, igual Urubu, tinha gente que comia em qualquer carrinho, hoje está pior, tem que comer as carniças, os files não querem mais dar, admitiu Leonardo. Durante o ao vivo, Ana Maria não se conteve e caiu na risada na Globo. Louro Mané também não se aguentou. Cantor é criticado. A entrevista voltou à tona devido à publicação do conceito sertanejo, que mostrou o trecho da entrevista. No entanto, muitos internautas criticaram as falas de Leonardo no programa de Ana Maria. Podem me julgar. Mas achei esta fala ridícula, disse uma. Eu gosto muito do Leonardo, mas coitada da Poliana viu. Afirmou outra. Péssimo, comentou mais um.